Sou Brasileiro Dificuldades fácil de motivação Camisa no peito, no jogo guerreiro Eu não me importo com dinheiro Porque eu sou brasileiro Cabo em seguida, cada dia uma batalha Luto com amor, que como não falhar Somos diferentes com uma missão Tudo que fazemos, fazemos com paixão Dificuldades fácil de motivação Não me faz melhor, não me faz campeão Eu sou brasileiro Eu sou guerreiro Eu sou brasileiro E grito o mundo inteiro Eu sou brasileiro E grito o mundo inteiro Eu sou brasileiro E grito o mundo inteiro Sou brasileiro Sou brasileiro e trago no meu coração Sorriso simples, alegria ou uma paixão Sou brasileiro, eu tô na luta, eu não insisto nunca Dificuldades fácil de motivação Dificuldades fácil de motivação Camisa no peito, no jogo guerreiro Eu não me importo com dinheiro Porque eu sou brasileiro Porque eu sou brasileiro Porque eu sou brasileiro Cabo em seguida, cada dia uma batalha Luto com amor, que como não falha Somos diferentes com uma missão Tudo que fazemos, fazemos com paixão Dificuldades fácil de motivação Não me faz melhor, só me faz campeão Ê, ô, ô, sou brasileiro Eu sou guerreiro Ê, ô, ô, sou brasileiro E grito o mundo inteiro Ê, ô, ô, sou brasileiro Ê, ô, ô, eu sou brasileiro Ê, ô, ô, e grito o mundo inteiro Eu sou brasileiro E grito o mundo inteiro Eu sou brasileiro E grito o mundo inteiro Eu sou o brasileiro e grito o mundo inteiro Eu sou o brasileiro e grito o mundo inteiro Eu sou o brasileiro Eu sou o brasileiro e grito o mundo inteiro